The Shopping List ou Lista de Compras. O que é que não pode faltar na sua lista de compras, hein? Na minha não pode faltar coquinha sem açúcar, trincada de gostosa, que inclusive está aqui comigo. Hum... Pra me dar aquele gasto nessa jogatina. Bora nessa? Será que esse jogo é realmente sobre uma lista de compras? Não confie num estranho. Ok, justo. Cá estou eu na minha nova cidade. Eu realmente vou perder... Vou embora da minha cidade. Na minha cidade de Natal. Eu espero que me mudar de cidade e me dê mais... Deixa eu ler o jogo. Ah, cara, eu quase me esqueci. Eu tenho que terminar a minha lista de compras antes de chegar no meu novo apartamento. Tá, me mudei de cidade e tenho que fazer compra, né? Justo, justo. Enchei a geladeira de coquinha sem açúcar, trincada de gostosa. Estou aqui na cidade, cheguei o quê? À noite? Cadê meu carro, gente? Gente, cadê meu carro? Sério. Aqui está a minha lista de compras. Leite, shampoo, no bolo e só... Ah, cada coisa eu vou numa loja diferente. Sério que não tem um mercadão aqui? Hum, eu espero que essas lojas estejam abertas a essa hora da noite. Sei não, eu também morto a necessidade. Mano, tem uns negócios aqui no meio da rua. Como é que os caras vão passar, velho? Tem uma pessoa ali. Se eu fico feliz ou com medo. Aqui é uma das lojas. Vamos conferir. Ah, não tem como chegar lá, não. Tá, vamos passar nessa loja aqui que é a... Não faço ideia. Vamos entrar. Grossery Store. Acho que é tipo um mercadinho, né? É um mercadinho. Aqui eu tenho que comprar leite e só... Eu vou comprar uma coisa em cada loja. Cadê os caixas? Eita. Uai. Moço, você está bem? Parece que está cheio de bicho por aqui, ó. Ai, gente, o que é isso? Eu não sei. Está assustado isso aqui, moço. Você está bem? Você está vivo? Isso daqui é leite. Eu preciso disso. Eu preciso comprar isso. Alô? Vamos acordá-lo. Moço, eu sei que está tarde, mas... Bora trabalhar. É o Noel. Meu nome é Xelren. Não é Xelren. Xelren. Que nome estúpido. Olha que folgado. Que tipo de gente tem esse nome? O que eu posso fazer por você? Ah, você sabe onde que o leite está? O leite? Mas deve estar por ali. Não estou conseguindo ler. Agora me deixa em paz. Tá bom, vou procurar o leite. Acho que está por aqui. Soda e drinks. Não, não está aqui. Aqui é tudo que é coisa gelada. Oi, moço. Eu deixo essa cidade bem engraçada. O cabelo dele, velho. Não sei porque ele me lembrou o irmão Bert. Você trabalha aqui? Não, eu não trabalho. Mas eu estou querendo trabalhar aqui. Ele disse que trabalhava na loja de tecnologia, só que substituíram ele por uma máquina. Super desabafou comigo. Boa sorte nas compras. Ok, obrigada. Boa sorte em ir tentando trabalhar aqui. Ah, mano, eu só quero leite. Como é que eu ia achar as coisas nesse lugar? Tips? Não, não, não é isso, não. Ô, moço, pelo amor de Deus. Me dá esse leite aqui. Estou precisando de um leite. O leite está sem estoque. Vou dar uma olhada aqui. Ok, ô, Jordan, me dá esse leite. Não, é o meu leite. Não. Se não quer meu leite, ela vai ter que eu pagar mais. Ok, então você vai ter que pagar mais caro pelo leite. Sério, o leite é 15. Eu vou pagar 15,50, então. Se deixar de ser besta. Não, mano. 15,50? Não tem como. 16, então. Por um dólar extra eu consegui. Ah, desculpa pelo que aconteceu. Eu fico nervoso quando eu estou cansado. Os desaparecimentos estão acontecendo por aqui ultimamente? Você não está sabendo? Então pega o meu aviso. Termina essa lista de compra antes de ficar escuro. Meu Deus, deixa eu pegar esse leite e vazar. Agora eu tenho que ir nessa body shop comprar um shampoo. Porque aqui não tem um shampoo. O que é isso aqui? Isso é um guardinha? É um policial. É o Rubem. Eu vou precisar da sua identidade antes de você continuar. É um procedimento de segurança. Tá. Que ultimamente está perigoso na cidade. Oh, meu Deus. Eu perdi a minha identidade antes de chegar aqui. Ele vai me prender. Moço. Eu perdi a minha identidade. Agora dele é engraçado. Qual é o Rubem? É o Poli. Eu posso mentir, mentir ou mentir. Qual dessas medidas eu vou escolher a mentira do meio? É, eu deixei minha identidade no carro. Me dê uns minutos que eu vou lá pegar. Tudo bem. Então vai lá e é melhor você não fazer nada de errado. Acho que ele disse isso. E eu disse que talvez eu conseguiria encontrar uma identidade num dumpster. O que é isso? É uma lata de lixo? Vamos procurar aqui, né? Vamos ver se eu acho. O que se parece com uma identidade aqui? Sério que eu estou achando essas coisas no lixo? Eu achei o leite no lixo. Eu achei esse cartaz e... Olha a hora, veja só, se não é uma... Ih, identidade. É a identidade dele. Eu vou roubar a planeta do Rubem. E a cara dele, velho. Ele é bombadão aí, velho. Que calvo. Ok. E tem um cartaz de desaparecida aqui. Bizarro. Nossa, achei minha identidade. Mano, mas é ele, tipo... Deixa eu mostrar a identidade dele. Ah, você demorou muito. Desculpa pelo delay, mas eu peguei a identidade. Deixa eu dar uma olhada nesse negócio. Diz a desse que você for ser. Tá um pouco embaçada a imagem. Ah, os seus olhos que estão ruins? Ah, não uso óculos. Ah, você promete que tá sendo sincera. Acho que é isso. Então pega isso aí e vai embora. Deixa eu sair, galera. Ele nem viu que é ele mesmo. Na identidade, ele tá com óculos, né, mano? Ele tá sem óculos. Tá explicado. Ele não viu direito. Tá, agora eu tenho que achar esse body shop aí pra comprar um shampoo. Por que que parece que tá tudo meio abandonado? Bem bizarro esse lugar. Isso aqui. Então elas queriam uma caixinha de música? Ai, isso me traz memórias. De 1975, tá velho, hein? Nossa senhora. Ah, minha mãe tá contando uma historinha. De um rei, acho. A história não foi boa, querida? Ai, foi muito boa a história. Eu sou uma criancinha. Ah, você é tão fofinha. Eu te amo, querida. Também te amo, mamãe. Tá, eu tinha uma caixinha de música quando eu era criança. E onde será que anda a minha mãe? Body shop. Acho que é aqui. Mano, esse lugar é muito bizarro. Aqui tem treats, chips, peixe, café, não sei o que. Uma janetizinha. Mas eu tenho que ir aqui, ó. Maquiagem. Daí aqui tem um banheiro. Tem umas bebidinhas aí também. Oi, moce. Oh, meu Deus. Olá. Seja bem-vinda. A body shop. Ou seja lá o que isso for. Ok, eu preciso de um shampoo, por favor. Ou qualquer coisa assim. Qualquer coisa? Ah, sim. Tudo bem, nós temos três shampoos restantes. Ninguém vai comprá-los. Eu tenho eles há dois anos, pelo menos. Você pode escolher entre esses tipos aí, gente. Que eu não sei. Scotty sauce. Isso diz ser tipo molho ou de morango. Acho que eu vou querer o shampoo de morango. Shampoo de morango básico do Scotty shampoo molho. Sei lá o que que é isso. Vou querer esse daqui de morango. Me parece o mais normal. Ah, bela escolha. Você parece seguro em comprar isso. Tudo bem, você pode tentar tomar banho de graça no banheiro público. Tchau. Como assim? Não sei se isso me parece muito seguro, não. Deixa eu pegar o meu shampoo. Tá aqui, ó. Mais um item da lista foi. Por que que não marcou? Ah, o banheiro público fica aqui. Eu vou tomar banho aqui, né? Tá de graça, velho? É tudo chuveiro, tá ligado? Que bizarro. Sem porta nem nada. Já que tamo aqui, né? Vamos experimentar o shampoo. Vamos ver se é bom. Tem o cheiro mais básico como o esperado. Mas definitivamente deve cheirar melhor do que aquela primeira opção de shampoo. Mas pelo menos eu posso experimentar antes de comprar. Realmente, mano. Eu experimentei o shampoo antes de comprar. Não sei se eu gostei não, hein? Eu esperava que alguém ia aparecer no banheiro ainda bem que nada aconteceu. Moça. Então, o que você achou? Você vai comprá-lo. Eu acho que vou sim. Finalmente, quer dizer. Que bom. É, custa R$9,99 dólares. Ele custa R$9,98. Então eu vou pagar. R$10, né? Não tem como. R$10. Toma. Obrigada pela compra. Cadê minha R$1,00? Estou surpresa que você comprou isso. Porque não costuma ter muitos clientes nesse horário da noite por causa dos desaparecimentos. O único que teve aqui hoje foi um... Creepy. Que tava observando enquanto tomava banho. Pera aí. Observando eu? Apenas tenha cuidado por aí fora. Não é muito seguro. Tá fora de casa essa noite. Tchau. Ela disse que o estranho, o cara Creepy, tava olhando pra ela enquanto eu tava tomando banho. E ela pediu pra eu tomar cuidado. Quem será que é o tal do cara estranho? Mano, tem um monte de coisa de lugar vazio aqui. Que bizarro. Tá, enfim. Essa cidade é toda bizarra. Não sei por que eu vim morar aqui. Shampoo comprado. Preciso comprar um brinquedo na loja de brinquedos. E só vai ficando mais escuro pra cá. Eita, essas luzes piscando. Mano, olha isso. Parece que é tudo abandonado. Quer a loja de brinquedos? Ai, meu Deus. Eu não compraria brinquedos aqui definitivamente. Mas é o que nos resta nesse jogo. Tá, que tipo de brinquedo eu preciso? Eu não sei. Mas tem umas mini boias. Sei lá o que que é isso. Uns ovos. É um ovo pintado com um headset. E aí, meu jovem. Ele tem cara de ovo. Como eu posso te ajudar? Bom, na verdade eu estava procurando algo fofinho pra colocar no meu novo apartamento. Você tem algum brinquedo de bichinho? Algum... Uma pelúcia que você recomenda? Chocolate? Hum... Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto isso, você poderia fazer algo por mim? Ah, desculpa, mas eu tô um pouquinho atrasada. Se você quer me ajuda... Quer me ajuda? Melhor você me ajudar também. Os tempos têm ficado meio apertados por aqui. Tudo bem. O que você quer que eu faça? Você sabe que os amusement saem na entrada? Eu vi que tava escrito amusement. Não sei o que que é isso. Amusement... Acho que é tipo diversões. Sei lá. Mas ele falou que isso aqui devia estar brilhando. Que é pra eu arrumar isso aqui pra ele. Mano, eu entro na loja e o cara quer que eu trabalhe pra ele do nada, véi. Então tá, né? Ah, tá. A gente tem que ligar essas coisas. Vamos lá, Xero. Isso não pode ser tão complicado assim. Ou pode? Isso daqui vai ficar ligado onde? Eu não sei. Isso daqui tá partido. Ah, mano. É sério. Opa! Boa! Pronto, moço. Já arrumei. Agora me dá o meu brinquedo bonitinho pro meu apartamento. Por favor. Você realmente arrumou? Hum... Bom. Trato é trato. Aqui tá o seu negócio. Obrigada. Eu nem sei o que que é. Eu vou comprar. Ai, eu tenho uma perguntinha. Todo mundo que eu falei hoje tava preocupado sobre uns perigos que tá acontecendo por aí. É realmente perigoso pra mim. Ah, não escute eles. As pessoas não gostam de quando pessoas novas vêm pra cidade. Então elas tentam assustar os outros. Será? Ah, tem um assassino por aí. Blá, blá, blá. Isso tudo é besteira. Apenas ignore e siga em frente. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo meu brinquedo. Porque eu nem sei o que que é. Olha que bonitinho. Tem umas caixas de gato. Essa é a loja mais bizarra que eu entrei. E claro que eu não vou acreditar nele, né? Eu espero. Que eu acredite no jogo também. Agora eu vou na tal da Tech Store. Uma loja de tecnologia. O cara que eu encontrei no mercado falou que tinham substituído ele por uma máquina lá. Então será que é uma máquina que vai me atender? Mano, que bizarro, velho. Tá tudo muito escuro. Eu devia ir embora dessa cidade porque eu tô tentando fazer compras aqui. Tem algo aqui. Tem um monte de mesa pela cidade, né? Estranho. Isso é uma rosa. Vou dar uma olhada nessa loja aqui. Ah, isso me traz lembranças. De 1979. Era um dia chuvoso e... A minha mãe faleceu. Eu vou sentir sua falta. Eu te amo, mãe. O que tem isso, galera? A loja de tecnologia deve estar por perto. Mas não chega nunca. Meu Deus, eu tô com muito medo de aparecer alguma coisa na minha frente. Achei. Nossa senhora, finalmente. Mas o que... O que é isso? Isso é a tal da máquina do robô? Ah! É um robô. Olá, eu sou o Carl. Vamos chamar ele de Carlos. O que é mais fácil? Carlos, o caixa. O robô caixa. Eu vou tomar conta da sua compra hoje. Ai, que coisa boa, né? Escolha o que você quer comprar na minha interface. Vamos começar. Vamos começar. Bizarro. Eu tenho muito medo de robôs, galera. Isso é uma coisa que dá a ver desse robô, viu? O que eu tinha que comprar mesmo? Eu até esqueci. Só cliquei aleatoriamente. Comprei. Pague no caixa. 2,99? 2,99... O que eu comprei que é 2,99? É uma impressora mesmo. 3... Pagar 3. Pagamento completo. Na verdade, é um papel impresso. Foi isso que eu fiz. Ai, gente, não sei. Eu achei que era uma impressora, mas foi só um papel para impressão. Foi isso que eu comprei. Eu queria era esse iPhone aqui. É, tô temudia, não. Falou, moço. Obrigada. Depois eu volto. Ou não também. Não sei se eu volto ou não. Mas acabando, ainda faltam flores e carne. Engraçado, né? Pra que eu vou comprar isso? Cozinhar? Mas isso é meio excitador. Ah, eu tenho que achar o floricultura. Aberta essa hora. Tudo pra dar errado. Ai, tá um barulho bom, não. O barulho não tá muito legal, não. Essa música. Eita, lá. Esquerda, eu tô andando mais devagar aqui. Ai, galera, que tenso. Tem uma luz estranha ali. Será que é ali? Ah! O que é isso? Ah, a pessoa apareceu ali. Eu devo correr pro outro lado. Devo correr pro outro lado. Acho que não. Acho que eu tenho que ir por aqui. Tem que continuar aí. Eita, não tem muito o que fazer, não. Ai, mano, o que tem isso, velho? Essas luz roxas aqui, o que é isso? Cadê os postes desse lugar? Eu vi coisas, não existe. Não tem nada ali. Coito, a minha cabeça. Ah! Isso caiu sozinho. O que é isso? Desaparecido. Ashton Garcia. Tão oferecendo 1.200 pra achar ele. Acho que eu seria a próxima desaparecida, hein? Mas também, cadê o juiz nessa cabeça? Esse lugar parece fechado, sei lá. E eu continuo indo. Continuindo. Aqui não dá pra passar. Rua fechada. Tá escrito. Sem acesso. Pulei! Eu não acredito. Eu achei que ia voltar, né? Também ia voltar e ir embora. Mas não, eu fui lá e vi. Ah, sem acesso. Vou pular aqui. É doido. É doido a Shoren. A Shoren do jogo é doido. Ai, Jesus. Estou ouvindo isso. Um barulho de carro. Tem um carro ali. Tem um carro ali, tem um carro ali. E tá me seguindo. Ah, tá me seguindo. Deixa eu chegar na frente aí, que eu vou comprar minha frosinha. Cheguei na Floricultura. Ai, tá trancado. Tá trancado. Deveria estar aberto. Mas o vendedor provavelmente saiu e já volta. De uma bike aqui. Eu tenho o sentimento de que isso aqui é a bicicleta do dono. Deve estar por aqui, então vou só bater. Nossa, deixa eu entrar. Olá? Que tenso. Saia daqui! Alguém gritou. Deixa minha família em paz. Pega qualquer coisa que você quiser e não nos machuque. Eu só vou pegar essa rosa, então. Eu tô agindo como se nada tivesse acontecendo. Eu queria pegar essa bike e sair daqui. Ah, começou a chover. Ah, qual é? Eu vou acabar molhada antes de terminar as compras. O que é isso? Ah! Não consegui me mover, galera. Outro carro. Oi. O que você está fazendo aqui nessa chuva? Eu posso te levar onde você quiser. Apenas entre no carro e eu vou te levar pra qualquer lugar. Eu posso te fazer companhia. Vou aceitar? Claro que não, gente. Não, tá tudo bem. Eu vou só caminhar. Não, não. Se preocupe. Não tem problema nenhum. A propósito, você não quer ficar com suas roupas molhadas, né? Tudo bem. Quê? Eu vou entrar? Mano, esse jogo é maluco, velho. O jogo não te dá opções sensatas. Vou entrar no carro de uma estranha. É o Rubem ou o policial? Ei, espera um momento. Você é aquele folgado de antes. Qual é, Rubem? Espera, como você sabe o meu nome? Eu peguei sua identidade. Então, pra onde você quer ir? Eu tô indo no açougue esplêndido. Vamos lá, então. Eu deveria ter confiado nele. É o policial, né? Aqui eu consigo ver por trás do carro. O carro tá seguindo nós, Rubem. Rubem não me deixa aqui sozinha, não. Acho que o Rubem que é confiável, galera. Rubem tem um carro seguindo nós. Tua sulera aí, ô. Minha sulera. Rubem, sulera. O carro tá vindo. O carro sumiu? O carro sumiu. Rubem, tu não me deixa aqui, não. Rubem, eu não vou descer, não. Pronto, aqui estamos. O quê? O quê? É, pra eu descer, não. Não, obrigada. Meu Deus. Isso daqui é o açougue. Que lugar estranho, velho. Opa. Olá, seja bem-vindo ao bastarde, ao açougue bastardo. Não tenha vergonha. Dá uma olhada aí. Me diga se você precisar de ajuda. Tudo bem. Eu pude sentir o quão podre estavam essas carnes pelo vidro. Que vidro? Ah, esse é o vidro. Tá fechado com vidro. Eu falei que tá podre a carne. Então, por que que eu não dou meia volta e vou embora? Não tem essa opção. Eu ainda vou comprar. Você já decidiu? Hum, na verdade, não. Estava querendo te perguntar uma recomendação. Pessoalmente, minha favorita é... O que... Mas o que que aconteceu? Ah, a energia nunca acaba nessa região. Ah, eu tô muito ocupada. Eu não consigo... Repor os fusíveis. Eu vou te dar a carne de graça se você for lá na sala de estoque colocar os fusíveis. Eu tô com medo, garela. Claro, eu posso fazer isso. Ah, é o do jogo. Não tem bom senso nenhum. Tama aqui uma lanterna. Deve tá escuro lá. Você vai precisar de três fusíveis. Obrigada pela ajuda. Ai, sem problema, cara. A energia do jogo é óbvio. Essa garrafa me traz lembranças. Como eu poderia esquecer? Pai, seu monstro. Seu bêbado egoísta. Mamãe nunca te fez nada de mal, nem eu. Você sabe que a mamãe se matou por sua causa. Você arruinou tudo com o seu alcoolismo. Eu não quero ver e nem saber de você nunca mais. Eu não quero associar você com nada. Eu não quero nem carregar o nome que você me deu. Eu nunca disse aos meus amigos o meu nome real. Espero que você queime no inferno, pai. O meu nome, na verdade, é Claire. E eu uso o Sheldon. Tá, falta um fusível ainda. Nossa, eu tô com muito medo. Garela. Aqui. Boa, 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 boa. Só pegar e colocar. Tá bem aqui, calma. Só colocar. Dois, três. Fecha e liga, 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 liga. Boa, boa. Foi. Mas eu vou continuar a Galaterra. Posso voltar em paz, tranquilidade, na paz de Jesus. Cadê o moço? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô vazando. Agora eu posso vazar, né? Agora que eu vou vazar? Eu devia estar lá na minha cidade natal já, a hora dessa. Eu preciso chamar a polícia. Cadê o Rubem? Por que tem um almoço aqui? Eu não sei pra onde ir. Eu não sei pra onde vou. O que é isso? O que é isso? Eu acho que é... Ah, eu acho que é o lugar que eu preciso ir. Tá a 26 metros. Acho que é isso. Achei que era uma contagem, sei lá, pro meu fim. Talvez seja também. O telefone, o telefone, o telefone. Rubem? Pelo amor de Deus, cadê tu? Tá só chamando. Alô? Rubem? O telefone perdeu a conexão. Ah, o que é isso? Minha nossa. Que barulho foi? Ah, eu tô com medo. Minha nossa senhora. Eu preciso me esconder. Eu preciso me esconder. Onde que eu vou esconder? Onde que eu escondo? Mano, mas se tinha alguém aqui, tá me vendo. Porque o lugar é todo aberto, velho. Não adianta. Não tem o que fazer. Ai, Jesus, galera. Eu não quero olhar. Que barulho é esse? Ai, Jesus, o que você tá fazendo? É muito barulho. Alguém tá correndo aqui perto. Eu preciso ir pro meu carro. Como? Eu nem sei onde que tá o meu carro. Eu preciso entrar escondida numa dessas construções? Cadê os números em isso? Isso que eu queria? Eu só preciso ir pro lado oposto da construção. Como? Ai, elevadores. Tenho medo de elevar. Ah! Alguém passou ali. A pessoa veio de escada, veio chegar antes de mim. Ai, meu Deus, eu não quero ver. Minha nossa. Ai, Jesus, tá escura. Eu tenho que ir me esconder, né? Vai dar ruim. Não consigo ver nada. Eu tô indo pro lado oposto. Eu não sei. Podia ter que ir numerozinho pra me ajudar. Talvez tenha algo que eu possa usar aqui nesse lugar. Que isso? Um papel. Uma nota da criança. Papai me disse pra me esconder aqui. Eu não sei por que ele tá em pânico. Eu espero que ele volte logo. É frio aqui. Ai, é frio aqui. Eu não sei se eu posso me esconder aqui. Posso? Ai, não dá pra descer aqui. Só continue. Ai, meu Deus. Que barulho foi esse? É ele. Ai, tá atrás de mim. Corre. Isso é o máximo que eu consigo. Eu não posso voltar agora. Ai, isso não é nada legal. Nossa, nada legal. Não tem como eu sair daqui. Tipo, é porão. É fechado. Esse é o máximo que eu consigo andar. Mano, eu tô com muito medo. Eu sei que ele tava atrás de mim, né? Não na frente. Ai, Jesus. O que que é isso? É um culto? Não. Ai, meu Deus. São corpos. Ai, meu Deus. Eu reconheço essas pessoas. Eles se mudaram pra essa cidade. E agora estão mortos. Eles vieram trabalhar nessa companhia. Ai, que tenso. Vários bonecos. Ah, eu posso sair daqui? Não tem como, galera. Acabar bem. Achei a saída. O do porão veio pra rua. Tá. Beleza, então. Tá cheio de ketchup aqui. Vamos tentar. Vamos tentar sair. Que que é isso? Isso é um mapa? É a mesma área que eu cheguei. Eu nunca notei esse posto de gasolina no mapa. Meu carro não deve estar muito longe desse posto de gasolina. Eu deveria checar. Checar nas lojas. Se tem alguém pra ligar pra polícia. Sei lá. Eu só deveria ir pelo caminho da floresta? Que? É sério? Fazer o que, né? Eu só preciso achar o meu carro e ligar pra polícia. Ai, eu odeio quando o jogo fica muito silencioso. Tá na estação de gasolina. Aqui estamos. Será que tá aberto esse lugar? Loja de conveniência. Não parece seguro. Nada me parece seguro. Moço, pode ficar aqui com você pra sempre. Eu preciso da sua ajuda agora. Tem um cara me perseguindo. E eu vi algumas pessoas, né? Mortes. Epa, calma, calma, moça. Qual que é o seu nome? Cara, você não tá entendendo. Meu nome é Shelly. O que eu posso fazer pra te ajudar? Moço, eu preciso que você chame a polícia agora mesmo. Eu tô sendo perseguido por um assassino, como eu acabei de dizer. Haha. Boa tentativa, camarada. Eu sei que vocês todos estão apenas tentando assustar as pessoas. Não é uma piada. Tem literalmente uma evidência por toda parte. Sério. Bom, se você tem tanta confiança, então prove. Pegue essa câmera. Ah, não. É sério, ele falou. Ele quer que eu volte pra tirar uma foto? Você tá me zoando. Acho que eu vi uns cartazes desaparecidos por aqui, tá? Eu tenho que coletar uma evidência. Fotografar uma evidência. Aqui perto. Ai, mano, sério. Cartazes desaparecidos aqui. Pronto, peguei uma evidência. Eu posso voltar, será? O cartazes de fora do lugar e ele tá fazendo hora com a minha cara? Ele tá envolvido. Só pode. Ai, tá escuro agora, né? Aqui, moça, a evidência. Hum, eu acredito em você. Eu chamei a polícia já. Eu vi ele pela janela. Você precisa ir embora agora mesmo. Se você precisar de alguma coisa, só pega e vai embora. Eu preciso reabastecer meu carro. Posso pegar um jarro ou algo assim? Claro. Toma aqui pra você botar lá no seu carro. Se o carro tá lá fora... O que é que é pra eu sair? Não é melhor esperar a polícia aqui, moça? Mas cadê meu carro? Não consigo ver nada. Tudo escuro. Jesus, era o policia. Ai, o Rubem. Era o Rubem. Não era, não. Esse aqui era outro. Não, era ele mesmo. Tô com muito medo, galera. Ai, mano, não sei se é meu carro. É o meu carro. Vamos, vamos. Coloca, 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 coloca. Ai, tem que demorar tanto assim, sério. Ai, meu Deus. Tô tensa. Esse é o meu carro? Meu Deus, meu carro é muito velho. Entrei no carro. Vamos vazar? Vamos vazar? Lá na paz de Deus? Ai, se ele tiver dentro do meu carro. Ai, minha nossa. Ai, eu tô vazando. Mas não sei. Pode ser que tá dentro do meu carro, gente. Ai, meu Deus do céu. Por que que o meu carro tá parando? Meu carro tá parando? Ai, do veículo. Ai, meu Deus do céu. Cadê a minha lanterna? Eu tô realmente perto do meu apartamento. Eu deveria conseguir dirigir mais um pouquinho. Será que meu pneu furou? Furaram o meu pneu. O que é isso? Cheguei no apartamento? Nem ferrando que eu tô no meu apartamento. Fazer um cereal. Ah, mentira. Mas eu tô nessa cidade, mano. Tipo, não tem como ficar tranquila aqui. Esse é meu apartamento. Que banheirão. Minha sacada. Muito escuro. Bizarro. Tá, eu fiz um cereal tranquila. Cereal com leite que eu comprei hoje. Vamos comer tranquilamente. Na paz de Deus, né? Comi o cereal todo. Vamos tomar um banho. E não tem se ele vai te dar uma tensão. Sabe se vai acabar bem? Tomar um banho. Tranquila, tranquila. Tá com a porta aberta, sério. Ai, eu tô com medo. Não tô gostando disso. Ligar o jornal. Verso notícia. Notícia. No bem, foi encontrado morto. Eu tô olhando pra lá que eu não sei. Não encontrou nenhuma evidência. As polícias. Eita. Por que que desligou? E dormir, né? Já vi as notícias. Vou dormir. Pensando aí desse jogo, ó. Eu ia ter ido embora da sociedade. Você é doido? Mano, parece que bateram na porta. Eu não posso só ignorar, não. Ai, eu tô com medo. Checar pelo buraquinho da porta. Não tem nada. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Nada. Tá na minha casa, sabe? Ah, meu Deus do céu. Você é exatamente como a sua mãe. É o meu pai. Adeus. Claire. Era o meu pai esse tempo todo. Eu estou envergonhada de chamá-lo de pai. Depois de tudo que ele fez com a minha mãe. Ele nunca se importou com ninguém. Então começou a beber. Ele começou a usar drogas. Fez ele perder a cabeça. Depois que a mamãe morreu. Papai me odeia. Eu quase não reconheci. Ele naquela loja de brinquedos. Era ele, claro. Mas ele nunca foi pego. Que jogo. E essa foi a minha lista de compras, né? Manchada aí. Caraca, véi. Que jogo tenso. Esse foi Shopping List. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, apesar de bizarro. Claro, muito bizarro. Esse jogo é bem profundo. É isso, galera. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Tá bom? Um grande abraço. E até a próxima. Falou.